Pessoal, para o conhecimento do meu pai, que me irmão aqui com a família Marinho, a primeira festa do Lourival Pai, do Louro, sem a presença física de Lourival Filho, o nosso querido Val, e também aproveito para me irmanar desse sentimento, mas assim, dizendo que sempre a gente deve mais do que lamentar a morte, celebrar a vida, e estamos no tempo, na casa de Deus, e a casa de Deus nos convida a renovar nossa esperança, nesse início de ano, para que a gente tenha a convicção de que a gente, apesar das dificuldades e das dores da caminhada, a gente também tem alegrias na caminhada, eu particularmente perdi meu pai, ganhei também um filho esse ano, por sinal tem o nome dele, então é assim, Deus nos tira algumas coisas, Deus nos dá outras, e aí eu queria trazer aqui esse verso, que foi o verso que a gente fez no mote, do poeta de Tabira, poeta de Eval, pela passagem do Natal, e que assim, a gente, nessa transição do Natal para o ano novo, tem que renovar o nosso sentimento de esperança, que as coisas melhorem, que a gente vive no verbo, e assim, desejando a todos e a cada um, ainda estamos em tempo de Natal, porque até a festa de reis ainda é a oitava do Natal, eu quero desejar um Feliz Natal a todos e a todas, e dizer aqui também a Marinho, que há três dias atrás estava representando toda a cultura do Pajerú, da posse do Presidente da República, você Marinho nos representa, efetivamente também a você e a nossa homenagem, então, nesse mote, faça do seu coração mais um precepe do amor, eu disse assim, que o Deus menino floresça em todos os nossos gestos, estenda os braços abertos para que a paz prevaleça, não deixe de esmoreça a esperança que é flor, e seja o seu protetor, combatendo a opressão, faça do seu coração mais um precepe de amor, não deixe o ódio impedir que o seu coração perdoe, que Deus Pai te abençoe do ano que é a dividir, não deixe a prenda que o dividir nos faz suplantar a dor, supere todo o rancor com a força da união, faça do seu coração mais um precepe de amor. E para concluir, a gente diz assim, acreditando que a gente pode superar efetivamente as desigualdades e construir uma sociedade melhor, mais justa, mais solidária, onde as pessoas tenham acesso, inclusive, ao alimento, é inadmissível a fome do nosso meio e tantas outras mazelas e tristezas. Então, a gente tem que acreditar que, somando forças, não dividindo, a gente pode efetivamente construir um futuro melhor. E aí, a gente diz assim, nosso sonho de igualdade precisa ser renovado, deixando nosso legado para toda a humanidade. No Cristo da liberdade, superemos o temor. Defendendo com fervor, justiça e libertação, faça do seu coração mais um precepe de amor. Muito obrigado. Obrigado.